Você fez alguma pergunta, aí eu quero tratar também a respeito dos movimentos LGBTs. Sim, sim. E essa questão é... Muitas vezes, eu participei de um movimento em 2013, se não me falha a memória. Em 2013, eu participei de um movimento, né, aqui mesmo no Recife. E só foi uma vez só na minha vida. Sim. E eu vi que, realmente, aquilo ali é demais. Mas é uma coisa que eles não estão protestando o seu espaço, eles não estão levantando a bandeira. Na verdade, eles estão querendo... Privilégios. É, ele tá querendo um espaço, só que com o movimento eufórico e as pessoas, elas, entre si, praticando coisas ilícitas, nas ruas, sem respeito. Sem respeito. É, gritando, fazendo coisas erradas, sexo no meio da rua. E lá na praia. Usando drogas. É, usando droga. Olha isso, que loucura. Eles entraram, assim, cinco policiais. E três segundos, todo mundo saiu correndo, se desprezou. Não ficou mais ninguém ali no meio, olha isso. Filma o chão, vocês vão ver a quantidade de preservativos. E aqui eles estão usando drogas e... E fazendo sexo. Dá uma olhada. A quantidade de camisinhas. E eu vou dizer uma coisa também, olha. Aqui o povo transa sem camisinha. A galera nem tá sem camisinha, meu irmão. É desse jeito aqui mesmo. O que eu tava fazendo, você fez aqui? Gente, mas aqui na lama, vocês ficam assim mesmo? Na lama, é na lama. É melhor ir pro motelzinho? Aí, que motel, mulher? Aonde motel? Tem que ser aqui mesmo. O motel pra quê? Tá certo, então. Tá cansado ainda, hein? O sexo aqui é ao vivo. O sexo aqui é ao vivo. E na lama? Não é vilinha. 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 Não é necessário isso. E eu acho que... Desnecessário, né? É, não precisa. Não precisa. Foi a questão que eu quero relatar aqui. É a questão também do sair do armário. Você não precisa mostrar às pessoas quem você é. Entendeu? Você não precisa se expor, aparecer, querer um espaço. Por quê? Quando você é uma pessoa de bem, quando você é uma pessoa correta, aí a sua conduta ela vai mostrar, ela vai dizer quem é você. Então você não precisa chamar a atenção da sociedade, você não precisa gritar com a sociedade, você não precisa desrespeitar o espaço do outro. Então é isso que eu vejo muito acontecer em relação aos movimentos LGBTs. Mas isso não é liberdade. Está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não. É que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. E é isso que eu não consigo entender. Por que a busca por esse espaço? Apenas por causa de uma opção sexual. Sexual. Por que eles querem tanta mídia? Por que eles querem tanto espaço? Qual é a verdadeira intenção deles? Não é combater o preconceito. É desconstruir mesmo. A família impor. Não é? São movimentos para desconstruir tudo. Todos os princípios. E aí dizer que o mal é bem, que o bem é mal. Que o errado é certo. Que o certo é errado. É o princípio do relativismo. Impor isso na sociedade. Isso é um plano muito articulado.